Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui hoje um tópico da minha pesquisa de mestrado, eu estou no último semestre do mestrado, e a minha pesquisa é sobre imaginação, as funções éticas da imaginação. Esse tópico que eu decidi apresentar hoje, ele se refere à imaginação e narrativa. Como a imaginação e suas funções éticas se envolvem com a narrativa e a identidade narrativa. Essa pesquisa é baseada no trabalho de Paul Ricoeur, que é um filósofo contemporâneo, francês. Então, eu vou apresentar esse tópico referente ao segundo capítulo, que se chama Imaginação e Identidade Narrativa. Eu vou lendo e explicando algumas coisas para ficar mais claro. A identidade narrativa tem a ver não apenas com a identidade dos personagens em uma história, mas com a alegação maior de que a identidade pessoal, em todos os casos, pode ser considerada em termos de uma identidade narrativa. Que história uma pessoa conta sobre sua vida? Ou que história os outros contam sobre isso? Essa hermenêutica de individualidade culmina na conclusão de que algo só pode ser atestado por meio de um testemunho ou do testemunho de outros. A individualidade está, portanto, intimamente ligada a um tipo de discurso que diz, eu acredito em algo. Sua certeza é uma convicção vivida, e não uma certeza lógica ou científica. Ao longo do caminho, Paul Ricoeur também introduz uma distinção fundamental entre dois tipos de identidade em relação à individualidade. idem é a identidade que é de algo que é sempre o mesmo, que nunca muda. Ípse é uma identidade através da mudança. A identidade de si envolve ambas as dimensões. Eu sou e não sou a pessoa que eu era há dez anos atrás. A mesma idade que o Ricoeur se refere aqui é aquela identidade que é a mesma, desde sempre. Eu sou e não sou a mesma pessoa que eu era há dez anos atrás. E, ao mesmo tempo, a identidade ípse é aquela que se move através da mudança. Então, eu sou a mesma pessoa, mas que muda. Então, ele vai dizer que essa relação dialética entre identidade idem e ípse é o que forma a identidade pessoal e a nossa identidade narrativa. Como o eu é um agente, surge a questão de seu objetivo ético, permitindo que Ricoeur introduza o que ele chama de sua pequena ética. Isso introduz novos predicados para a identidade narrativa e outro caminho para a identidade pessoal. Ricoeur apresenta essa pequena ética através do que chama de sua intenção ética. Essa pequena ética dele está localizada nos capítulos 7, 8 e 9 do si mesmo como outro, que essa intenção ética dele nada mais é que o título dessa pequena ética visar uma vida boa com e para os outros em instituições justas. Essa fórmula indica que há uma prioridade da ética, entendida como teleológica, com essa, Ricoeur vai trabalhar muito com a herança da ética teleológica do Aristóteles e com a herança da ética deontológica de Kant. Então, essa fórmula dele indica que tem uma prioridade da ética de Aristóteles sobre de Kant, ou seja, o fim acima da norma moral, a ética acima da norma moral. A estrutura dessa ética é tripla. O objetivo ético tem que passar pela peneira da norma, que se destina a realizar a intenção ética, a ser aplicada em situações específicas, com base na sabedoria prática que aplicará a norma apropriadamente. Como pode-se perceber, em várias leituras realizadas sobre a identidade narrativa, Ricoeur defende uma versão do sujeito humano em que a identidade pessoal não é totalmente estável ou autotransparente, mas também não é incoerente e autoalienada. O sujeito humano, desde a virada linguística do século XX, foi entendido como tendo acesso a si mesmo e ao mundo, apenas como mediado pela linguagem. Para Ricoeur, esse autocontrole é essencialmente uma interpretação ativa e constante. Esse sujeito humano fenomenológico e hermenêutico surge, para Ricoeur, essencialmente através da narrativa. Cito Ricoeur. Narrativa significa mais do que simplesmente uma história. narrativa refere-se ao modo como os humanos experimentam o tempo, em termos da maneira como entendemos nossas potencialidades futuras, bem como a maneira de como organizamos mentalmente nosso sentido do passado. Mais especificamente, para Ricoeur, o passado exige narrativização. Os seres humanos tendem a realizar um aprofundamento à medida que reúnem eventos passados, dispares em um todo significativo, estabelecendo conexões causais e significativas entre elas. Essas atribuições de causalidades, onde outros sujeitos humanos estão envolvidos, implicam necessariamente na responsabilidade moral. E assim, o eu narrativo é inelutavelmente estabelecido em um universo moral. Para Ricoeur, essa figuração retrospectiva dos eventos em uma unidade significativa, ocorre a partir do ponto final da história, o momento presente para o indivíduo. Desta forma, eventos anteriores e seus significados são encaixados em um padrão, que só é visto por uma perspectiva posterior. Continuamos. Ricoeur descreve muito utilmente como as narrativas, ou até mesmo uma única identidade narrativa, podem facilmente existir no imaginário. O modo no qual identificações, como aquelas fornecidas com os nossos pais, ou a nossa própria imagem no espelho, são feitas e se formam para criar o nosso ego. Apesar desse potencial para o indivíduo se identificar em uma narrativa como uma história de um herói ou uma princesa, Ricoeur se apega ao sentido de que o sujeito pode incorporar significativamente essas narrativas existentes por conta própria, através de interpretação e emplotamento, e, através desta atividade, abrir novas e reais potencialidades para o ser do sujeito no mundo. A realidade humana não é simplesmente sequência temporal. A única diferença entre narrativa literária e vida indica que o primeiro tem um autor distinto. A vida deixa de corresponder a uma formalidade, a uma coerência formal e a autoria clara de algumas histórias. Ele concede aos teóricos padrão este ponto sobre a divergência de vida e narrativa. Enquanto houver continuidade na forma narrativa, a autoria de composição literária é muito mais refinada, com a capacidade de escolher quais eventos estão incluídos no enredo e, de modo a fornecer uma progressão lógica e satisfatória sobre o deste texto da história. Nós podemos narrar, mas, em última análise, nós não escolhemos o material ou eventos que compõem a nossa vida, nem podemos ver a conclusão final. No entanto, isso não quer dizer que não haja seleção na vida. Cito Carr, que esse é um artigo em que ele participou junto com George Taylor e Paul Ricoeur. Nossa capacidade de atenção e para acompanhar empreendimentos mais ou menos duradouros e complexos é a nossa capacidade de seleção. Detalhes estranhos não são deixados de fora, mas eles são colocados em segundo plano, salvos para mais tarde, classificados em importância. Ao contrário do autor de ficção, não criamos os materiais que devemos formar. Nós estamos presos com o que temos no caminho de personagens, capacidades e circunstâncias, tendo que rever o enredo, lutar para interceptar as fundas e flechas da fortuna e a estupidez ou teimosia de nossos companheiros, que insistirão em vir com suas próprias histórias, em vez de docilmente acomodar-se às nossas. A vida, então, é uma narrativa contínua... Deixa eu ver o tempo. A vida é uma narrativa contínua e imaginada, e nós somos seus narradores, peneirando suas vicissitudes em busca de uma história coerente e progressiva da nossa existência. Portanto, a questão da identidade, ou a autocompreensão, se reduz àquela da coerência da história de vida de alguém. Do ponto de vista de uma mudança constante agora, nós, narradores, fazemos um balanço das experiências, dos eventos, das ações, dos papéis e práticas que temos no cotidiano, além dos relacionamentos que fazem parte da nossa vida. Através de um olhar reflexivo, temporal, que busca coerência em um sentido de inteireza e significado. Esse processo de cultivar, manter e restaurar a coerência narrativa sobre uma vida como uma luta. Como indicado anteriormente, as histórias pessoais frequentemente se cruzam, os planos ficam tortos e a vida cotidiana está sujeita à contingência, não menos do que é a ameaça sempre presente da morte. Como tal identidade narrativa, entendida em termos da unidade do eu, é algo a ser alcançado. Os seres humanos fazem isso em diferentes graus de sucesso, mas os perdura, literalmente, até o dia de suas mortes. A experiência, então, da individualidade e da narração está basicamente ligada à nossa experiência de coerência narrativa. Isso é, o que nós escolhemos e o que nós narramos sobre a nossa história. A identidade narrativa é um resultado de um processo ativo, de construção de significado dentro do fluxo de eventos e experiências da vida. Por outro lado, há um sentido em que Recker diz que uma identidade narrativa não é algo inteiramente ao nosso alcance. Permanece um certo mistério para o nosso ser, que escapa até mesmo a capacidade de significado de nossa reflexão temporal. A individualidade implica assumir a responsabilidade não apenas vivendo a vida de forma autêntica, mas também escolhendo sabiamente essa história. Como Recker ressalta, somos seres enredados em histórias e, em alguma medida de intencionalidade, está envolvida em encontrar nossa própria verdade ou nossa única narrativa norteadora. Pois, na imaginação, eu posso tentar qualquer coisa. Eu, em jogo na escolha da história, da vida, está a responsabilidade de alguém para com o outro, com a família, o vizinho, o estranho, o empobrecido e a terra. Esse é o horizonte que permeia a busca por autocontrole ou um tipo de pessoa para os outros, ou seja, um tipo de pessoa que compreende os critérios, que entende quem eu sou, que imagina quem eu quero ser e escolhe sabiamente a sua história. Obrigada. Obrigado por esse texto, essa exposição, muito bom também, excelente. Eu queria que você fizesse o seguinte comentário agora, de uma forma sintética, porque essa é a ideia da sua dissertação, na verdade, que você vai estar apresentando a seguir. A relação entre imaginação, que é essa doida da casa, quer dizer, que a imaginação se pode fazer tudo, pode se matar, pode se imaginar uma forma de matar alguém, pode se imaginar uma forma de salvar alguém. E a relação dela, então, com a identidade narrativa, acho que você explorou bem, mas quais são as funções éticas da imaginação? Entende? Quer dizer, como eu disse, ela pode ser trabalhada sob diferentes perspectivas e com diferentes finalidades. Se você fosse, assim, resumir a partir do porquê, fazendo a relação com a identidade narrativa, quais as funções éticas da imaginação? As funções éticas perante a identidade narrativa? Ok. A identidade narrativa que ele vai falar é como eu vou narrar a minha própria história e, ao mesmo tempo, como eu vou aliar a minha história à história das pessoas. Logo após esse capítulo de imaginação e identidade narrativa, por exemplo, vem o último capítulo, que seria o imaginário social. Como toda essa imaginação e identidades narrativas que nós somos, cada um possui a sua identidade narrativa, forma um imaginário social. Então, para ser mais específica, respondendo a pergunta, a imaginação, com a identidade narrativa, ela vai testar possíveis modos de ser, ela vai, principalmente, saber escolher um norte para a sua história. Na imaginação, a gente testa, toda a ação passa pela imaginação. Antes de agir, a gente pensa. A gente pensa, se eu fizer aquilo, acontecerá tal coisa, mas, se eu não fizer, não vai acontecer nada. Então, toda a ação passa pela imaginação, sendo que esse, para mim, é o argumento mais claro e óbvio de toda a imaginação com a ética. A ação e a imaginação estão totalmente ligadas. Então, a imaginação está ligada à identidade narrativa, porque eu imagino a minha história, eu imagino quem eu quero ser, eu imagino como serão as coisas, e, ao mesmo tempo, eu vou lá no passado e imagino como foram as coisas. E, a partir disso, eu recrio uma identidade. Eu escolho o que eu vou falar e o que eu não vou, e, junto com toda essa mesmidade e ipseidade que ele vai falar, que seria o eu constante e o eu que muda, essa imaginação está completamente presente, porque eu imagino quem eu era, mas eu imagino quem eu quero ser. E isso faz eu ser algo hoje. Isso é quem eu sou hoje. Então, seria nesse sentido. É isso? Então, ok. Obrigada.